Ei lá papai, peguei Tamanho Ah, pego papai Xiii Show Olha aí a nave Mais linha para enrolar No finalzinho No finalzinho Parabéns Maroles Parabéns Parabéns Você está demais Que bom pai Cheguei Cheguei Rapaziada, se ficar aqui Vou dar para o Betinho O Betinho nem está ligado Vai ser que me dá uns pipa É o trevo da sorte É o trevo da sorte papai É seu, é seu Não quero mais Não aceito devolvo Não aceito devolvo Acabei de falar no vídeo que eu ia dar para você É o trevo do trevo É o trevo da sorte É o trevo da sorte O trevo é seu É seu É seu pai É nóis, está ligado Eu falei Eu vou dar para o Betinho Ali escapou da minha mãe Você pegou Olha como... Não é para ser? É foda É Mano, agora é louco E quem que é? Quem que é? Pedrinho Pedrinho Show papai Pegou papai Camão 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 Olha cachorra Vai Joga você Isso Trás Isso Deixa ele cair aqui Vamos catar aqui, ó Ah, não Peguei, peguei na linha dele Tá, tá, tá aqui na linha, a linha Peraí, peraí Segura aí, segura Tá, segura Aqui, a linha, aqui, ó Pegou mais um Caramba, pegou mais um Cachorrão é zica, papai Pegou dois Pegou dois, papai Cadê? Pegou qual? Pegou a raia? Caramba, cachorrão Tá zica, hein, pai Três, hein? Aí, rapaziada, cachorrão pegou três de uma vez Três Olha lá, catou o peixinho também, ó Chorão, cachorrão Cachorrão é zica, papai Olha a rapiola todinha Cachorrão pegou três Aí, rapaziada, três, ó Três uma vez Catou três uma vez Você é zica, papai Três, hein, três Três, hein, três E eu tô gravando, hein Tô gravando, pai Tô gravando, pai Quero ver quem falar que não é verdade Tá gravado, caramba Aí, ó Olha lá, olha lá Mais um lá E o raia, ó Três, rapaziada Olha o outro lá Que é de Catu Grandão Cachorrão é zica, papai Vai, ó Cachorrão pegou esse Ó Pegou esse Vou até enrolar Cachorrão, vou enrolar a rabiola, beleza? Pegou esse Aí, ele pegou aquele lá Que eu vou mostrar Eu vou mostrar os seis pipas Que você pegou Ô, Betinho Cachorrão pegou os três, mano Cachorrão pegou os três Cachorrão Pegou os três, mano Zica, mano É zica Parabéns, cachorrão Zica do pântano Cachorrão é zica do pântano, rapaziada Cê é louco Aí Um Dois Três Três pipas de uma vez, rapaziada Foi aí, três, hein? Segura aí Isso aqui eu vou perigitinho a você Ó, segura aí Aí, ó Caramba, logo Três, cachorrão Tá zica do pântano, cachorrão Pera aí É nylon É nylon, cachorrão É nylon, cachorrão É nylon, cachorrão É, cachorrão é zica, papai Cachorrão catou logo os três, rapaziada Cachorrão catou os três, mano Os três Rapaziada Ele jogou o réu aqui Pegou um Aí ele ficava na mão dele E o raião ele catou aqui também Caiu tudo na mão dele Catou o raião são também E olha a nave que ele pegou Olha esse aqui, rapaziada Aí, ó Você liga aqui, nave, ó Aí, ó Você é louco É, tá Tá zica, é Cachorrão é zica, papai É nóis, rapaziada Cachorrão é nóis É nóis aí Cachorrão cator os três, rapaziada Ó, cachorrão cator os três Tá gravando aí, ó Aí, ó, é nóis Tamo junto, é nóis, rapaziada Cachorrão é zica, papai Aí Catou três Tá pego Tá pego, papai Aí Aí Tá, ó Vê Sozinho, rapaziada, tamanho do pipi, desini, sozinho, hein, hi-hi-hi Parabéns Maroli, pegou sozinho, viu, bate um pouquinho de pipa vir na mão Que que é, pode tá isso, ai, do pau, de fibra, pego, tá bom Tá bom pra caramba Pego, show, ó, não é, rapaziada, tamo junto Aí, pessoal, o cara parou e foi junto Tá pegando aqui Ah, não Tá pegando aqui E aí Escapou do meu réu Fogo, né Ah, vou tentar pegar de novo Posso sentar ele lá? Pode, pega lá Tenta lá Então se ele ia até aqui, escapou Não, pô, pode jogar, pode jogar Isso é pra você Aí, Raul, mais um do seu Raul Pego, Raul Pego, Raul Show Mais um, hein Pego Show Só tem uma dança aqui Tirar essa linha, né Pra ninguém Vamos cortar também a pipa Dessa linha Dessa linha, em bola E joga fora Que, que réu, hein Boa, rapaziada, réu Réuzão, né É isso aí, Raul Só dei uma rasgadinha aqui Mas tá Pegando Mais um Vamos, Raul Tamo junto E aí, dá uma nave Que o parceiro pegou Aí, vai começar Aí, ó Final é Nylon, aí, ó Aí, ó Olha, na escada Baixou o bagulho, ó Olha Olha o pipa, mano Que nave, pai, ó Mano, esse pipa aqui é grande, mano É grande, mano Vai rolando? Não sei, sabe Pode do nada Você vai rolando? Pode rolando Pode rolando Ou você vai rolar? Pode rolando Vou trazer pra cá, ó Que pelo menos aqui os caras não Olha a nave que os caras cataram, pai Oi, ela veio flutuando, hein, mano Veio flutuando Não, acho que não foi Não, não foi Foi? Aí, mais um nó aqui, ó Mais um nó Olha a nave, mano Pipa bonito, mano Olha Que pipa lindo, mano Bonito esse pipa aqui, viu, mano Caramba Mano, ele é grande, mano Toma muita rabiola Ah, acho que é o peso da mecha ali, ó Aí, ó A nave A nave, papai Você é louco, estourado, hein Mais um nó aqui, ó Aí, ó Cleito Muralha Cleito Muralha e Berruga Tá no mais reto aqui, ó Tá no mais um nó aqui, ó Cleito Muralha e Berruga Aí, ó A parceira pegou aí Aí Aí, pai Aí Olha o cara aí É, não é, rapaziada É, não é, rapaziada Tamo junto Tamo Tamo, tamo, tamo 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 Tamo